Rua, rua Porró de saí nem do maré É só você entrar no clima, relaxa, curte legal É só entrar na minha, você não vai se dar, mas tô enterrando Aqui não E eu tô voltando Vai lá, meu amor Devagarinho Olha o que eu der, papai Aqui não Vai ter o grito da galera, vai Sucesso nosso, legal Rua, bataleira, pai Mas o swing é diferente, o pancadão é bem legal É só entrar na minha, você não vai se dar, mas tô enterrando Aqui não E eu tô voltando Vai lá, meu amor Devagarinho Vai bem, devagarinho Olha o que eu der, aí, bichão É só você entrar no clima, relaxa, curte legal E entra só na minha, você não vai se dar, mas tô enterrando Aqui não Eu tô botando Eu tô botando Vai lá, meu amor Devagarinho Vai bem, devagarinho Olha o whisky legal Aí sim Joga baixinho, baixinho, baixinho Só assim, só assim Olha A clorofia é assim, é só mexer Ai, 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 ai Ui, 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 ai Sucesso nosso, hein Tô enterrando Aqui não E eu tô botando Vai nada, bobo Devagarinho Mas bem, devagarinho Olha o que eu der, papai Nem bem, não Tô enterrando Aqui não E eu tô botando Vai nada, bobo Devagarinho Mas bem, devagarinho Olha o que eu der, negão Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui, ui E eu tô botando E eu tô botando E eu tô botando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto